salve galerinha, Denis Borges trazendo pra vocês um tutorial desde o inicio de compreender a Bugatti no valor de 700 mil beleza? como vocês estão vendo ai não vai ter truque algum, vou colocar direto porque o meu parceiro também inscrito e que também compartilha o Junior BR não conseguiu fazer a mesma coisa que eu fiz com a Bugatti 1.10 e um outro amigo meu também não conseguiu que ele tinha, fez com a Bugatti que eu passei pra ele que tava com nitro, com placo modificado e não conseguiu e ai ficou essa dúvida ai, eu fiz tanto com a Bugatti da 1.10 e consegui e ai ontem mesmo peguei a Bugatti novamente nesse personagem que eu fiz aqui que eu até postei um vídeo de RB e aproveitei peguei a Bugatti dele acabei de testar e consegui fazer, então vou mostrar pra vocês ó, pra vocês verem aqui no caso tá o meu meus carros que eu consegui fazer e aqui a Bugatti com nitro beleza? que eu consegui fazer também deixa eu mostrar pra vocês aqui a placa, beleza? vocês viram desde o inicio lá no offline entrei no GTA online, jogaram GTA online, deixa eu posicionar a câmera aqui, vou ter que dirigir agora beleza? vou sair da garagem a pé e citando o nome do outro parceiro meu que não conseguiu fazer com essa Bugatti aqui no caso foi o Rico, um parceiro nosso ai também inscrito do canal e ai eu peguei a Bugatti quando acabei de acordar e vi a postagem do Junior também que não conseguiu ai eu resolvi testar agora com ela, deu certo e eu vou mostrar pra vocês vou mostrar passo a passo que talvez algum detalhe que vocês estão fazendo ai que ta fazendo com que não dê certo se vocês não esperarem o save carregar e sem apertar nada o valor ele cai mesmo pra pra 50 ou pra 150 enfim cai pro o valor é mais baixo ai eu vou mostrar pra vocês desde o inicio aqui tá? eu vou mostrar pra vocês aqui também aproveitando depois eu mostro essa parte pode deixar que tá longe aqui do da tela eu quero mostrar pra vocês bem bem focado no caso né vamo lá acabei de fazer um vídeo pra vocês ai e tu sabe que eu filmo com o celular e o celular ele limita o vídeo não pode passar de 11 minutos senão eu não consigo postar ai eu vou fazer novamente pra vocês ai ó pra vocês verem que dá certo sim galera e mostrando os detalhes e talvez e vou tentar mostrar também o alguns possíveis erros que vocês fazem que ai ocasiona esse essa queda do valor beleza? vamo lá essa parte que não tem segredo é pegar o carro da da Pegasus parar aqui e sair e entrar normalmente vamo lá entrando aqui vou pegar o water com litro vou mostrar pra vocês aqui a placa beleza? e vou sair normalmente se vocês verem algum outros vídeos meu ai tem um até na descrição bugache com litro vocês vão ver que essa bugache tá de outra cor porque o nosso amigo ai ele mudou a cor dela eu nem fiz nada com ela pra você saber se deu certo tem que carregar um save aqui embaixo ó carregando save beleza? então quer dizer que deu certo já dá pra ligar pro seguro já e pegar agora depois tanto faz se carregou ali vocês não vão perder a bugache quando vocês venderem tô com a mão só aqui vou posicionar aqui corretamente não o celular na perna aqui pra conseguir fazer as coisas talvez hoje eu consiga já comprar a tão esperada a placa ai né pra ver se melhora a qualidade dos vídeos também que é muito importante eu acho vamo lá essa parte aqui vou mostrar pra vocês igual eu fiz ou até um jeito melhor e mais rápido vocês é podem pular numa parte no caso para aqui já vai ligar pro mecânico quando ele atender você vai entrar assim que acender a luz aqui ó acendeu a luz você pode parar o carro que vai dar certo putz eu não comprei a porra do carro meu eu vou voltar não nem tirei vou tentar voltar e fazer de novo pera ai esqueci de comprar a porra do carro vamo lá vamo lá foi mal pra falhar galera vou lá vou comprar o cara em rebel comprei vou voltar aqui baixei o celular aí eu peço desculpa mas vocês viram que eu não cortei vou ligar no mecânico vou deixar preparado já apareceu a informação eu vou entrar assim que acender a luz eu posso parar acendeu beleza eu vou vir aqui no rebel vou pedir ele colocar o controle pro lado pôr o controle pro lado vai ser atendido eu ponho aqui embaixo o importante vender parou ó deu certo vindo o valor o que que é importante não apertar mais nada enquanto eu começar a carregar um save aqui ó eu não posso apertar nada senão vai dar erro beleza ó vendido acertei beleza galera como aqui deu um tempo curto eu vou dar uma pausa e vou fazer novamente com talvez um possível erro que caia o valor mesmo bom galera voltando aqui ó até errei eu ia falar com vocês aqui eu acabei errando vamos mostrar aqui alguns possíveis erros que faça com que caia o valor limite o valor a um valor pequeno alguns de 50 mil outros de 130 no caso a mesma placa beleza parei aqui eu vou lá peço rebel ó e ponho pro lado se eu apertar aqui não esperar carregar o save voltar e apertar de novo vai ter uma hora que vai cair as vezes cai rápido ó caiu 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 o valor beleza não consegui vender talvez seja isso tem que apertar uma vez vem aqui apertou parou esperou carregar o save agora perdi o valor vocês viram que tava lá o valor de 700 e pouco agora caiu talvez este seja um possível erro beleza se eu entrar aqui e vender aparecer o valor ali e eu não esperar carregar o save aqui e vender talvez mostre também o valor ali só que na hora de pagar bug e e pague um valor pequeno eu não sei o que vocês fizeram de errado eu não tava aí pra ver mas vocês estão vendo aqui que eu fiz sem corte desde o começo e até esqueci de mostrar o que eu tentei mostrar no começo lá e falei que mostrar depois não tem dns algum na minha conexão se alguém tiver imaginando que tem alguma coisa vou mostrar pra vocês aqui ó não tem dns beleza coisa que eu tô usando é sempre o roteador e é tudo normal beleza galera espero que tenham gostado e tirado suas dúvidas valeu júnior valeu júnior br valeu o rico por perguntarem querer saber por que que deu erro obrigado também por ter postado o júnior que você não conseguiu fazer beleza tirado suas dúvidas aí porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente aí eu espero que tenha tirado as dúvidas aqui e ajudado vocês a ganhar um dinheiro beleza meu parceiro rico ele conseguiu não sei o que aconteceu ele conseguiu fazer não conseguiu vender com um quase aqui desse aqui com esse hábito aqui mas foi lá comprou um da 1.11 e falou começou a dar certo e vendeu várias não tem sorte não sei eu vendi 4 lugares aqui eu tinha vendido ontem também fiz o teste com a outra da 1.10 e mas não era bonito e essa aqui tá modificada provando pra vocês que era 1.10 mesmo beleza galera espero que tenham gostado do vídeo compartilhe as sugestões críticas continua assim mesmo juro criticando falando tirando suas dúvidas e compartilhem e se inscrevam no meu canal e também nossos parceiros júnior vamos ajudar os BR beleza galera valeu fui